Fala Caião, meu xará, vamos ver aqui a sua filmagem dos 4 nados, primeiro vendo em velocidade normal Então o borboleta aqui tá bem bacana, coordenação muito boa, boa posição do corpo, bom ritmo Tá bem legal o borboleta, se melhorou bastante de uns tempos pra cá, isso aí é mérito todo seu Por demonstrar muita vontade na hora de nadar o borbo Vamos pro costas agora, também numa posição legal Vai ter pouca coisa pra falar, só um ou dois detalhezinhos ali pra te passar, mas tá num nível técnico muito bom Agora o peito Tem um detalhezinho de braço e um de perna que eu vou falar Posição de corpo tá boa, encaixe da cabeça tá legal Tem detalhezinhos pra melhorar, mas também tá boa assim a filmagem E agora fechando com o crawl Técnica de braçada bem legal, cotovelo alto Posição da mão o tempo todo correta Aí vai ter um detalhezinho importante sobre posição do corpo, que eu vou falar Então Caio, o que eu vou falar daqui pra frente, vou falar mais pausado Mostrando aí em cada estilo alguns comentários, algumas sugestões de correção Lembrando que não é da noite pro dia que acerta Então não vai fazer 25 metros num treino e falar E aí Caio, melhorou? E aí Renan, melhorou? Ô Emerson, tá certo agora? Na verdade tem que ir tentando Vai ter coisa que vai acertar de cara Vai ter coisa que vai ter um pouquinho mais de dificuldade E aí não é nem questão de certo e errado E sim de sempre tentar melhorar pra nadar mais rápido Mas são detalhes que funcionam de formas diferentes pra cada um Beleza? É importante ouvir e tentar colocar em prática Então vamos começar pelo borboleta aqui Como eu te falei, tá uma filmagem bacana Vai ficar com uma sugestão, tá? Pra pensar no borboleta Entrou com as mãos Hoje em dia a tendência é o borboleta não nadar com tanta curvatura assim do corpo Tentar nadar um pouquinho mais rente à água Então a ideia seria não afundar tanto o peito e a cabeça Na hora que entrar com as mãos lá na frente Tentar nadar um borboleta que a gente fala um pouquinho mais plano Então tentar entrar Deixa eu tentar pausar numa posição legal Mais ou menos ficar por aqui Tentar manter essa posição E daqui já começar a empurrar a água pra trás Pra fazer um novo ciclo Seria essa tentativa daqui pra frente Tentar não fazer esse movimento ondulatório tão grande Mas igual eu falei Foi assim que você melhorou bastante o borboleta Então vai mudar radicalmente de uma hora pra outra Você vai aos poucos tentando ficar mais plano Mais em cima da água Já que a tendência é hoje em dia E a gente vê o quanto que isso te ajuda a nadar mais rápido Certo? Bem bacana a finalização Cotovelo alto Show de bola Seguimos pro costas Trabalho aqui de ondulação Braçada legal Primeiro um detalhezinho sobre Opa Acabou voltando pro borboleta aqui Deixa eu passar rapidinho Às vezes acontece isso Enquanto a gente faz a gravação Vamos lá Agora sim Passar pro costas Primeiro detalhe que eu vou te falar Em relação à perna Que tá boa Aí ter só o cuidado sempre De não deixar O quadril afundar Então não nadar sentado Tentar nadar sempre o mais Tentar nadar sempre o mais alinhado possível Aqui na horizontal Tá? Então você vê que tá um pouquinho sentado Não é muito Mas esse pouquinho é o que faz a diferença Às vezes E a braçada Embora esteja legal Em alguns pontos Tanto aqui do lado direito Que dá pra ver melhor E até do lado esquerdo lá Eu reparo que às vezes você fica com aquela mão Meio mão de concha Assim, sabe? Dá uma olhada Tentar parar num ponto que você consiga ver Ó, aqui Aqui você tá com a mão um pouquinho Encurvada, né? Não tá conseguindo manter Antebraço e mão Tudo no mesmo ponto Né? Tudo na mesma linha Vamos colocar assim Então seria aqui o antebraço A sua mão tem feito um pouquinho isso aqui, né? Fica um pouquinho encurvada E aí assim fica um pouquinho mais difícil De pegar água Então É lógico É detalhe do detalhe isso daí Mas às vezes é no detalhe do detalhe Que a gente consegue melhorar Um pouquinho mais Ó, tá vendo? Dá pra ver bem aqui agora Foi uma setinha a mais Eu queria na verdade tentar aproximar aqui Acho que não vou conseguir Ah, consegui Ó Essa mãozinha aí de concha não é tão legal Isso aqui é legal Cotovelo alto Boa produção de força Agora A mão de concha dá pra melhorar Beleza? Beleza? Mas você vê que Buscamos detalhe do detalhe aqui Isso é ponto positivo pra você Sinal que Os detalhes mais importantes Mais globais Estão Estão todos em dia O peito aqui, ó Por enquanto a filipina legal Ombros encolhidos Pra melhorar a hidrodinâmica Isso é bacana Só que aqui Na hora de devolver a mão Você tá devolvendo muito longe do corpo A ideia seria devolver um pouquinho mais perto aqui da barriga Passando pertinho do rosto Tá? E não aqui tão longe Igual você passou Isso sobre a filipina E durante o nado Propriamente dito Vou falar de dois detalhes O mais importante pra você Na minha opinião Braçada Ó E esse começo é legal Cotovelo alto Pegando água pra fora E depois pra trás Só que aqui a braçada Tá muito rasinha Né? Você tá fazendo uma braçada Muito rasa aqui Você pode ter um pouquinho mais de profundidade Na braçada Tá? Olha lá Repara como a braçada tá rasinha Não pega muita água Não Né? Então isso explica um pouquinho Por que que seu nado de peito ainda Você nada bem Mas pode melhorar ainda mais Porque vendo de fora Da água Tecnicamente É legal Seu nado de peito Mas como não tem essa pegada de água Aí no braço É Já é um ponto que atrapalha um pouco Na perna Os joelhos um pouco afastados Tentar aproximar mais Mas pra mim O detalhe que mais pode melhorar na perna É aqui Ó Acho que na próxima Braçada vai dar pra ver Próximo ciclo Né? Perfeito Agora vai dar pra ver Ó Você tá trazendo A coxa e o joelho Muito pra frente Pra executar a pernada Então Isso aqui é legal Né? O pé vira o mais próximo Do quadril possível Agora Essa posição aqui Ela acaba criando Deixa eu mudar a cor aqui Da Da seta Pra ficar diferente Acaba criando um pouquinho De arrasto frontal Né? Começa A bater um pouquinho De água aqui na coxa E aí isso Limita um pouquinho O seu deslocamento Pra frente Então a ideia seria Ter aqui o seu tronco E a coxa Ficar mais ou menos Nessa posição E não nessa Igual tá Tá? Essa diferençazinha aí É Acaba Ajudando A ter um deslocamento melhor Porque não cria Tanto arrasto frontal Então a prioridade seria Ter mais profundidade Na abraçada E depois pensar Em não trazer tanto A coxa pra frente Pra não criar resistência Com a água Ou criar menos Resistência com a água Né? Um pouquinho vai criar Não tem jeito E por último Aqui o crawl Tá bem bacana Movimento de braçada Certinho Eu não mudaria nada Aqui nessa Alavanca Ó Bom apoio de mão Cotovelo Empurrando a água Pra trás E aí vai a dica E ela é importante Ó Aqui você tá bloqueando Na próxima Abraçada Você vai respirar Ó Aqui você tá virando Muito quadril Na hora da respiração Então olha só Como você tá virando Quadril Dá pra ver quase A estampa inteira Da sunga Que acho que é o símbolo Do Corinthians, né? Dá pra ver Ele inteirinho Quase As costas aqui Bem viradas E é no momento Que você tá respirando Depois Ó Virou mais ainda Um pouquinho Aqui Essa braçada Você bloqueia, né? Essa posição aqui Seria ideal Quando você respira Ou o mais perto Disso possível Tá? E não virando Muito o tronco Ó Bloqueou de novo Virou menos Quase não dá pra ver A estampa Opa Respirou Tá aí a estampa De novo E as costas Virando muito Então é lógico Não tem como Não virar nada O quadril Você tá respirando Isso mexe Com o equilíbrio Do corpo Tá? Não tem como Não mexer o quadril Mas o quanto Menos você virar É às vezes O grande segredo Pra ter um desempenho Ainda melhor no crawl Certo? Então essa aí Foi sua filmagem Caião Parabéns Tá nadando bem técnico Aliás Sempre nadou Com uma qualidade técnica Acima da média Né? E aí Pega esses detalhes Vai tentando Melhorar seus nados Evoluir ainda mais E ter bastante Atitude nos treinos Nas competições E contudo Em busca de seus objetivos Um abração E bons treinos